Fala seus cabeça de bagre, vocês já se perguntaram, onde está Guitar Hero? Estamos falando de uma das franquias que mais fez sucesso lá na época do Playstation 2, foi um estrondoso arraso, depois lançou bastante game no Nintendo Wii, mas simplesmente desapareceu do mapa, exatamente por conta disso eu resolvi fazer o vídeo de hoje porque eu quero mostrar pra vocês o histórico de Guitar Hero e mostrar qual pode ser o futuro da franquia. Mas antes, o futuro desse canal passa diretamente pelas suas mãos. Então já deixa o like aí, mesmo se for por dó, comenta se você quer ver algum vídeo específico, se inscreva aqui nesse canal ativando o sininho e aqui embaixo eu deixo o link pra todas as outras redes sociais, caso você queira me seguir. Bora pro nosso vídeo! O primeiro game, Guitar Hero, foi lançado em 2005, fez um sucesso gigantesco, na sequência já lançaram Guitar Hero 2 em 2006, Guitar Hero 3 em 2007, e aí praticamente todo ano saía pelo menos um, normalmente saía mais do que um game da franquia. Mas foi em 2010 que tudo simplesmente desapareceu e até hoje, 13 anos depois, a franquia está morta, enterrada, sete palmos abaixo da terra. O estúdio responsável pela produção logo no começo do estrondoso sucesso se chamava Harmonix, Mas depois, o game começou a ser produzido pela Neversoft, e talvez vocês não conheçam esse estúdio, mas é o estúdio responsável pela produção do Tony Hawk's Pro Skater, lá do Playstation 1, um dos grandes clássicos de toda a história. Pois bem, acho que vocês já perceberam que um dos grandes problemas de Guitar Hero foi, o game começou a passar de um dono para outro dono, e já diz aquele ditado, cachorro com dois donos morre de fome. De 2005 até 2010, o game teve muitos estúdios responsáveis. Observem a terceira coluna dessa imagem que eu estou mostrando, e vocês vão perceber o quanto de gente estava por trás do desenvolvimento. Aí, muito curioso, hoje, absolutamente nenhum desses estúdios estão falando sobre uma nova produção de Guitar Hero. Quero que vocês percebam também que era um game multiplataforma, e exatamente por isso fez muito sucesso. Vendeu pra caramba, mas não só isso. Vendeu muito periférico também, porque você queria comprar a guitarra, por exemplo, para sentir ainda mais que você era um grande astro do rock, um deus do rock'n'roll. Pois bem, o game foi absurdamente bem recebido pela crítica especializada. Olha, apenas um overview lá no Metacritic. Guitar Hero 2, na sua versão, Para o Playstation 2 e também para o Xbox 360, receberam 92 de Metascore e o selo Must Play. O primeiro game da franquia não ficou muito atrás, não. Ele recebe também o selo Must Play e uma nota 91. Até os últimos games, por exemplo, Guitar Hero World Tour ou Guitar Hero 5, tiveram boas notas todas acima de 85 e sabemos que uma nota acima de 85 já é uma nota boa. Então a pergunta que eu me faço e que provavelmente vocês também devem fazer agora é como que uma franquia com esse potencial gigantesco de vender cópia de jogos e periférico simplesmente sumiu do mapa. As explicações para isso são diversas. A hype baixou, muito estúdio responsável, depois ninguém quis assumir a continuação da franquia. Temos também o surgimento de outros games desse mesmo estilo disputando o mercado. Mas convenhamos, absolutamente tudo que foi citado aqui como uma hipótese já era de se esperar, todas as franquias que existem até hoje de grandes games, Call of Duty, Resident Evil, Mortal Kombat, Gran Turismo, todas elas sofreram dos mesmos problemas exceto a questão do estúdio que vai pingando de um para o outro. Mas sobre essa notícia talvez tenhamos uma boa informação. Hoje quem é responsável por publicar e direcionar os desenvolvimentos é a Activision. E para quem não se lembra, a Activision foi um dos estúdios comprados pela Microsoft. Inclusive existe uma briga gigante hoje em dia porque não estão aprovando essa aquisição para não formar uma espécie de monopólio. Mas apesar desse assunto ser muito interessante, ele é para um outro vídeo. Quero que vocês leiam comigo essa seguinte matéria. CEO da Activision acredita que Guitar Hero pode voltar nas mãos da Microsoft. Já fiquei empolgado. Vamos ler a linha fina. Bob Kotick afirma que a empresa tem a estrutura necessária para produzir novos capítulos da série. Microsoft, eu nunca te critiquei na vida. Sem a menor dúvida, essa seria uma tacada de mestre da Microsoft. Aqui a gente ainda deveria discutir se a Activision vai ou não produzir games multiplataforma. Mas se no caso de Guitar Hero estamos falando de uma franquia que pode se tornar exclusiva para PC ou consoles da Microsoft, a gente está falando de uma jogada de mestre porque são games que fizeram muito sucesso em outras plataformas no passado. Sem a menor dúvida, a Microsoft impulsionaria a venda de consoles e também impulsionaria bastante a venda de periféricos. Porque não duvidem, existe uma quantidade gigantesca de pessoas que consomem ou consumiriam games hoje em dia baseado única e exclusivamente na nostalgia. Como diz essa matéria que eu concordo, estamos falando de um remake de Guitar Hero deveria focar na nostalgia dos milênios que poderia ser gigantesca. Gente e mais gente compraria o game só pelo fato da lembrança, da ativação da memória que eles têm sobre esse jogo. Eu, por exemplo, tenho diversas, mas como eu era absurdamente ruim, eu não conseguia jogar tanto assim Guitar Hero. Eu gostava mais de assistir, mas com essa informação de Microsoft e Activision conversando sobre Guitar Hero, eu fui mais a fundo ainda e encontrei essa seguinte manchete que eu traduzirei aqui com o meu inglês bem mais ou menos. O novo jogo de Guitar Hero foi discutido como parte da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. No subtítulo eles colocam, Activision Blizzard CEO disse que ele tem uma visão muito interessante do que poderia ser o novo Guitar Hero. Então no final das contas, a Microsoft sentou-se à mesa com a Activision já colocando uma regra. Se eu comprá-los, eu quero ver Guitar Hero de volta. Volto a dizer para vocês o que eu já disse nesse vídeo. Seria uma tacada de mestre por parte da Microsoft, porque aqui nós temos um game de altíssimo potencial. Eu torço para que Guitar Hero volte, seja como uma continuação ou seja como um remake de Guitar Hero 1 ou 2. De qualquer maneira, seria excelente vermos uma franquia tão bonita e que fez tanto sucesso ressurgindo das cinzas. Mas antes de finalizar o vídeo, quero saber de vocês. Você compraria um game Guitar Hero se ele fosse lançado agora em 2023? Responda aí, porque eu estou bastante curioso para saber. Até o próximo vídeo. Tchau.